O PODER DA FÉ Salve o poder da fé! Irmãos, neste momento difícil que atravessam, somente a fé, essa amiga, pode vos socorrer e sustentar vosso equilíbrio. Nos momentos de desespero e provas fortes, não vos entregueis ao desespero. Acreditai mais um pouco, confiai no Pai, no amado Jesus, e, no instante seguinte, a paz vos chegará ao lado. Buscai e achareis. Este é o princípio da fé. Salve o amor, a caridade, a esperança e a fé. Deus esteja convosco. Jesus vos ampare. Salve o amor, a caridade, a fé. Amém. Amém.